Música Vamos começar então mais um vlog de looks Dessa vez vou tentar ser mais rápida Atendendo aí alguns pedidos do pessoal no comentário Dizendo que eu explico demais Que não querem que eu explique tanto e tal Vou fazer um teste Aí no final do vídeo vocês dizem Me contam como vocês gostam Se preferem que eu dê mais dicas Ou que eu só realmente mostre o look Como eu vou fazer agora Então esse é o meu primeiro look Deste vlog, calça rosa Não faço ideia da marca dessa calça Não sei se vai dar Para eu descobrir nesse momento Mas enfim Skinny, bem skinny Bem justinha, mas bem confortável Cropedinho Básico branco da Zara Coloquei um colarzinho Para dar um Que está ao contrário inclusive Enfim Para dar um charme Agora ficou certo Coloquei esse sutiã de rendinha branca Que é da Intimissime Que é um topzinho Olha, ele vem até Ele vem até embaixo Olha, tá vendo? Então ele é tipo um topzinho Fica bem bonitinho E para fechar Coloquei um Vans Com uma estampinha cor de rosa Para combinar E dar aquele ar que eu curto Mais street style e tal E é isso Esse é o lookinho De hoje Olá Mais um look rapidinho Hoje vamos lá Então Coloquei uma cor novamente Que não é muito comum O meu, né? Vocês estão vendo que Hoje dessa semana Estou meio colorida Fui obrigada a colocar cinto Eu não queria colocar Porque eu acho que esse cinto Não combina Eu acho que eu vou até Trocar pelo cinto preto Espera aí Ah, bem melhor, ó Bem melhor Eu não queria colocar cinto hoje Mas a calça não me permite Ela está muito larga na cintura Então sou obrigada Colocar um cinto Com a blusa justinha Não tem como Então Ok, vamos lá Essa regatinha É da Zara Ela é tipo Mega confortável Super gostosa Que eu amo Tem uma golinha um pouco mais Coloquei esse colarzinho Porque ela é muito básica Ela é bem cavadinha Aqui do lado do braço Mas atrás Ela é toda fechada Então não fica Indecente Bom Essa calça é muito, muito, muito velha Eu comprei no centro Aqui em Joinville Mas não tem marca Eu já perdi a etiqueta Eu não sei dizer pra vocês Da onde é O cinto preto Da Marciamelo Que é o cinto que eu sempre uso Que é o meu cinto favorito Inclusive E o tênis Eu comprei ele Perto da estação da Luz Em São Paulo Ele é Mas eu não sei a marca Eu não sei dizer a marca Por falta besteira Se eu falar qualquer coisa Ele é de veludinho Tem esse laço preto É super confortável E a estampa dele É de abelhinhas São várias abelhinhas Não gosto de abelha Mas gostei do tênis E esse É o look de hoje O que vocês acharam? Gostam? Um pouquinho mais diferentinho Eu achei Acho que essa blusa azul Deu uma diferenciada Dos meus outros looks também E é isso aí, gente Aí coloca um suéterzinho Porque às vezes fica meio frio E é isso aí Ah, de manhã eu tava de sapatilha Porque eu saí super rápido Mas pra passar o dia Eu não gosto de ficar de sapatilha Daí eu coloquei esse tênis Eu não acho que seja um tênis Que combine absurdamente com esse look Mas era o que dos que eu tenho Era o que mais combinava Então É isso aí Olá Então vamos lá Para mais Um look Esse aqui Já tem essa calça Que é bem Bem Nem um pouco Deixa eu fechar a porta aqui Bem nem um pouquinho básica, né? Ela já apareceu aqui Nos vlogs de look Um tempinho atrás E hoje eu resolvi Colocar ela de novo Eu não sei se eu gostei muito Já troquei de sapato Uma vez Eu tava com um tênis branco Mas eu resolvi botar esse Enfim É Colarzinho rosa Topzinho De renda Sei lá que cor que é isso aqui Um lilásinho E a camiseta rosa por cima Olha, ele é bem compridinho Aqui o top Isso aqui Da loja Sheila Miranda Colarzinho com brinco Da Nestorino É O cinto Marciamelo Que eu sou obrigada a colocar Não rolou ficar sem cinto A calça Eu comprei na loja Numa loja que se chama Maria Augusta Aqui em Joinville mesmo Não sei dizer qual é a marca E o tênis Que já é um dos meus tênis Mais velhinhos Acho que dá pra ver Mas ele tem mesmo Esse aspecto de detonado Já desde que eu comprei Que ele é Da Diesel Tá Eu comprei ele há muito tempo Mas eu fui esses tempos Na loja da Diesel E eu vi que ainda existe Esse modelo É um modelo clássico deles Pelo que eu pude notar E eu acho muito bonitinho Parece um All Star Só que é mais estilizado E tal Enfim Tem All Star também Que é estilizadinho Mas enfim Esse aqui eu comprei Há muito tempo Eu amei essa corzinha dele E resolvi colocar hoje É isso aí Mais um look O que vocês acharam? Esse um pouco mais diferente Um pouco mais palhafatoso Não é muito meu tipo Acho que por isso que eu não tô Que eu tô estranhando Mas o que vocês acharam? Gostaram? É muito bom Eu tô estranhando Esse lugar na faculdade Porque eu não vou pra casa E eu queria muito mostrar Esse look pra vocês Não sei se eu não consegui mostrar Esse inteiro Nesse espelho Mas Vamos lá Coloquei essa camiseta Que ela é transpassada Preta E coloquei esse sutiã De rendinha por baixo Pra rendinha aparecer Porque como ela é muito decotada É se tu coloca um sutiã Sempre acaba tendo que prender Ela assim no sutiã Porque ela abre mesmo Então eu coloco Com esse sutiãzinho de renda E aí ela fica mais Tipo Se tá mais abertinha Não fica tão Tipo O lugar, né? Fica mais discreto E dá um detalhe Súper estiloso e bonito Aí coloquei um colarzinho Que é o sardins Essa aqui tem rasgadinhos Aqui no joelho E coloquei com esse meu vant Aqui, ó Preto Com alcinha E daí pra combinar com o vant Coloquei o cinto mal E é isso aí, gente Vou colocar uma foto Aqui do lado Com os que tiraram a foto Antes de sair Vou colocar a foto Aqui pra vocês verem Manhã da faculdade E aí O que vocês acham? Gostaram desse look? Eu acho que é o meu favorito Dessa semana Tentando mostrar Ó Tentando mostrar Tentando mostrar Obrigado.